Mais uma representatividade diabética que eu sei que vocês gostam. Essa é de um filme bem antigo e conhecido, que é O Poderoso Chefão. Essa cena aqui acontece na parte 3. E o Michael Corleone, que é o principal, tá tendo simplesmente uma crise de hipoglicemia. Olhem o desespero pra comer e beber tudo que estão entregando na mão dele. O que aconteceu? É possível que você pudesse me comprar algo de sujeito. Aranjo, nada, nada. Por favor, uma franquia de aranjo e de dolça. Trouba com diabetes. Cachado de sangue. Entendido. Ah, eu gosto. Mais uma cena daquelas que a gente pensa Gente como a gente E aí, o que vocês acharam da atuação dele? Eu achei que ficou super real Comentem aqui a opinião de vocês Beijo, até o próximo vídeo